Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu quero estar mostrando pra vocês esse cacto que floriu. Gente, eu não sei se isso aqui é uma mamilária, eu acho que é uma mamilária, mas eu não sei a identificação. Olha, que lindo. Aqui, ó, tem mais um botãozinho ali, ó. Gente, olha que flor mais linda. Olha que perfeição de Deus. Maravilhosa, né? É a primeira vez que tá florindo. Olha que linda, gente. A flor é amarela mesclada no vermelho. Ai, gente, é a coisa mais linda. Tô apaixonada. Muito bonito, né? E o cacto também, ó. Quem disse que cacto é só espinhos, né, gente? Olha, ele nos dá flores lindas, lindas. Como eu disse, é a primeira vez que tá florindo, então eu não sei a duração da florzinha. Ela abriu, era mais ou menos um meio-dia, agora é uma e meia da tarde e não sei o tempo de duração dela. É, porque tem cactos que florescem poucas horas, né? Então, esse aqui eu não sei. Mas, qualquer coisa, depois eu volto e falo pra vocês. E é perfumado, é super, super perfumado. O perfume é bem semelhante àqueles outros cactos da flor branca que eu postei algum tempo atrás. Então, é a mesma fragrância. É muito agradável o cheiro, é bem gostosinho. Se alguém souber a identificação, por favor, deixe aqui nos comentários que eu agradeço. Eu acho que sim, que é uma mamilaria, mas não tenho certeza. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar um like, de deixar um comentário bem bacana. Um beijo enorme no coração de todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Voltei, pessoal, só pra mostrar pra vocês, olha, que a florzinha já tá totalmente fechada. Agora é quatro horas da tarde e ela já se fechou. Olha, fechou já quase completamente. Então, a duração dela é bem pouca, né? Que pena, né? Tão linda, que pena. Aí, a duração é bem pouca.